Convocamos o Fael e a bancada para analisar os melhores momentos de Tricordiano e Atlético. Vamos lá então, olha aí. Público e renda não foram fornecidos. Turma do interior matando a saudade, Divinópolis, Arcos, Formiga. Uma festa muito bonita na arquibancada. E o primeiro tempo do Atlético é um e o segundo tempo é outro. O primeiro tempo do Atlético foi muito bem. Tudo que vinha dando certo, o Atlético fez. Olha só o Marcos Rocha onde está. Eu venho falando aqui nos últimos compactos, nessa questão do lateral do Roger ir para o meio do campo, o Fábio Santos e o Arcos Rocha fazem isso todo o tempo. Confundem a marcação e deu certo mais uma vez. O Danilo, com a estrela que o Toledo já conhece dentro da área, toca o Fred, faz o que ele está fazendo. Não para de fazer gol nessa temporada, né? Os números excelentes do Fred, impressionante. Já tem nove gols, o que o Robinho marcou no ano passado até a final do campeonato. É um predestinado mesmo, tem estrela, né? É, e o Elis. O Elis é um jogador que está chegando muito dentro da área do Atlético também. O Felipe Santana, ontem a gente tem que destacar, no sábado, que não errou nem o bote. Eu considero o melhor em campo. Que depois que o Serginho falou dele aqui, que depois que o Dadá abençoou ele aqui, Dadá abençoou ele aqui, falou que vai ser o grande zagueiro da temporada. Amém! Essa tabelinha, olha só se toca para o Atero. Olha o Atero livre na direita. O Atero ficou... Agora o Guarani viu o Atlético jogar, né? O Tricordiano. O Tricordiano viu o Atlético jogar o primeiro tempo. No primeiro tempo foi. Isso aí falta demais para o Atlético, Péricles. É arriscar de fora da área, chutar mais, tanto o Cazares como o Atero. E aquela ali, o Cazares tentou e quase fez o gol. Aí vem o segundo tempo, o Fred já saiu por causa de um pisão que ele teria tomado no final do primeiro tempo. Não é dúvida, deixou bem claro, né? Está tranquilo. É, entrou o Rafael Moura já no intervalo, mas no segundo tempo o Atlético não repetiu a boa atuação do primeiro, teve dificuldade para armar a jogada, e aí o Giovani complicou um jogo que parecia fácil, né? Olha aí, o chute de fora, a bola não quica no gramado, ela realmente muda de direção, mas o veredito aqui é de que foi frango, né? Agora só foi fazer aquela matéria elogiando ele, Péricles, ele já pisou no tomate. É, ele fala que a bola estava murcha na entrevista para o Camisa 12, ele fala que a bola estava murcha e que por isso ela teria caído muito rápido, porque os jogadores reclamaram da bola murcha. Mas é uma bola difícil, cara, ela caiu muito em cima dele, não considero que foi um peru, né? Não, foi uma falha, foi uma falha dele ali, foi uma falha. Estava muito longe. E esse lance agora aí, gente? E aí foi um bate e rebate na área. 46 no segundo tempo, o banco do Galo todo em pé ali, aliás, o Iago estava na lateral do campo para entrar. Isso é falta de experiência do time, né? Três backs da roça. Lá em Piracema, ele faz muito isso. Um dá o bico, pega no outro, outro dá o bico, outro dá o bico, até sobrar. Isso é necessidade de tirar a bola fora, né? Mas rápido demais. Teve um zagueirinho meio campo do tricordiano, que eles fizeram isso aí várias vezes no primeiro tempo, o Galo só não ampliou o placar porque não quis. Me lembrou muito aquele zagueiro que jogou com você lá, o tal de Péricles Souza. E aí destaque também que, infelizmente, mais uma vez, o Cleiton entrou, não consegue mudar um jogo, investimento alto do Atlético. E a boa notícia é realmente o Felipe Santana, que fez uma boa partida. Abraço para Portugal, que está no YouTube assistindo a gente. O pessoal do Twitter que está mandando mensagem, tem 185 pedidos de abraço de Divinópolis. Posso mandar os 185 aqui? Fala assim, 185 abraço. É, pronto. Abraço para todo mundo, então. Se não é para contar, 185, essa matemática mesmo eu não confio mais, né, Toledinho? É um negócio perigoso, essa matemática. Triângulo de quatro lados, triângulo exósceles com seis lados, sei lá. Agora eu fico com uma dúvida também. Eu posso sair agora porque se eu saio, o Leopoldo fala, vim aqui. Se eu não saio, aquele cinegrafista ali... Você está querendo dizer que o Leopoldo não dá para ficar? O Leopoldo está com a pele morena, única, vinda lá de Salvador. Com a pele morena, não é com a morena, não, né? Vem comigo.